Música Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Música Deus diz, eu sempre os amei e continuo a mostrar o meu amor por vocês e este amor é eterno. Com estas palavras do profeta Jeremias, acolho cada um, cada uma de vocês com grande alegria para o nosso culto aqui na Igreja da Paz. Nós, apesar de distantes, estamos conectados. E ali onde você está também possa sentir o abraço da comunidade evangélica de confissão luterana aqui de Joinville. Também acolho com palavras de Jesus Cristo que diz, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Que assim também possamos nós olhar para a nossa história, para a nossa vida e possamos nós também ressignificar a nossa vida, olhando para a nossa vida com os bons olhos do nosso Senhor. Tirar muitas vezes os olhos daquilo que vivemos hoje e olharmos para aquilo que o Senhor espera que seja a nossa vida, boa, bonita e abundante. O nosso desejo é que você possa sentir a presença do Santo Espírito do Senhor através desta celebração e que a paz do Senhor nos visite ali onde nós estamos. Com grande alegria, nós também acolhemos hoje entre nós, estará também trazendo a mensagem, a pastora Maike Marlise Kegel, colega pastora, capelã do Hospital Unimed aqui de Joinville, que durante muitos anos também esteve à frente do trabalho social aqui da comunidade evangélica de Joinville e do departamento de Diaconia. Que assim também hoje nós possamos ouvir a palavra do Senhor e que Deus também inspire a colega pastora que trará a reflexão. E ali onde você está, que você possa ouvir e também possa louvar junto a esse hino, quando cantamos, sim, vale a pena viver. Eu quero cantar um canto com muita alegria Eu quero que a fome nunca nos faça sofrer Espero um mundo cheio de risos e flores E tudo porque vale a pena viver Sim, vale a pena viver Compartilhando a paz que vem de Jesus Minha esperança em Deus é que me anima a cantar Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Viver num mundo lindo feito por Deus Servindo com gratidão, com alegria e amor Sim, vale a pena Vale a pena Sim, vale a pena viver Eu posso cuidar do mundo que Deus tem me dado Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis Espero um mundo novo de gente abraçada E tudo porque vale a pena viver Sim, vale a pena viver Viver num mundo lindo feito por Deus Servindo com gratidão, com alegria e amor Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Viver num mundo lindo feito por Deus Servindo com gratidão, com alegria e amor Sim, vale a pena Vale a pena Sim, vale a pena viver A mensagem é magnífica deste hino Sim, vale a pena viver Mas quando enfrentamos dificuldades Quando enfrentamos os gigantes da nossa vida Muitas vezes nós pensamos que vamos sucumbir E assim diz então a palavra de Deus Davi disse para o gigante Golias Você vem contra mim com espada, lança e dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor o Todo-Poderoso E assim também com essa certeza Nós queremos nos unir, orar pelas dores deste mundo Pelas nossas, pelas dores deste mundo Para que o Senhor também possa fazer novas todas as coisas E possamos nós confiar também as nossas dores As nossas fraquezas nas mãos do nosso Senhor Assim como estamos Convido para uma palavra de oração Deus, Tu que enviaste ao mundo Jesus Cristo como príncipe da paz Tu és o nosso Deus e nós somos Tuas criaturas Criaste-nos como perfume bom e agradável Que contagia o mundo com o cheiro da justiça, do direito e da paz Mas muitas vezes nós não espalhamos esse bom cheiro Deus, toca o nosso coração Toca o coração de todos aqueles que estão assistindo Encha daqui para frente a vida dessa pessoa com ânimo Disposição, coragem, sabedoria Apleine os caminhos que ela precisa trilhar Traga as respostas que ela necessita Coloca no caminho dela as oportunidades Que ela tanto tem orado Deus promova na vida dela a cura, a libertação A vida abundante em nome do Senhor Mas acima de tudo Que seja feita a Tua vontade Deus, cubra-nos com a Tua bênção Com o Teu entendimento Com a Tua sabedoria Quando cantamos Nada te turbe Nada te espante Quem Deus conhece Nada lhe falta Nada te turbe Nada te espante Pois só Deus basta A palavra de Deus é viva e eficaz Com esta certeza queremos ouvir a mensagem da palavra de Deus em Provérbios capítulo 3 Os versículos 16 a 24 A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras Ela torna a vida agradável E guia a pessoa com segurança em tudo o que faz Os que se tornam sábios são felizes E a sabedoria lhes dará vida Com sabedoria o Senhor Deus criou a terra E com seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio A sua sabedoria fez os rios nascerem E fez as nuvens darem a chuva à terra Filho Tenha sempre sabedoria E compreensão E nunca deixe que elas se afastem de você Elas lhe darão vida E uma vida agradável e feliz Você caminhará seguro E não tropeçará Quando se deitar Não terá medo O seu sono será tranquilo A noite inteira Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminhar Queremos colocar esta celebração Também a pregação da pastora Mike Sobre os cuidados do nosso Senhor Quando nos unimos em oração Senhor Abre nosso coração Para ouvirmos a tua voz viva Oramos pela presença e ação do teu Santo Espírito Abre o nosso entendimento Muda o nosso ponto de vista Ali onde é necessário Tira-nos das nossas falsas seguranças Ensina-nos a confiar em ti Torna-nos humildes E aumenta a nossa capacidade De escutar o que os nossos irmãos E as nossas irmãs nos falam Ajuda-nos a ver o nosso próximo Como o templo do Espírito Santo Como nós mesmos os somos Dá que a nossa vida se transforme Através da tua palavra Isso nós rogamos e oramos Em nome de Jesus nosso Senhor Amém E assim ouvimos o interlúdio Onde nós ouvimos Louvados sejas Deus Pai e Deus Louvados sejas Pai e Deus Por todo o teu amor Por tuas bênçãos e proteção Louvados sejas Pai Louvados sejas Pai e Deus Louvados sejas Pai e Deus Por todo o teu amor Por tuas bênçãos e proteção Louvados sejas Pai Louvados sejas Pai e Deus Por todo o teu poder Por tua graça e teu perdão Louvados sejas Pai e Deus Louvados sejas Pai e Deus Louvados sejas Pai e Deus Por todo o teu poder Por tua graça e teu perdão Louvados sejas Pai Paz e bem a todas e todos vocês Que se encontram neste momento No momento especial junto com Deus Foi Ele quem nos convidou a estarmos aqui Reunidas e reunidos sob o seu nome Para ouvirmos a sua palavra Para deixar que ela nos alimente A palavra de provérbios Ela fala em sabedoria Gostaria de começar a nossa reflexão Pelo último versículo que foi lido Quando se deitar não terá medo E o seu sono será tranquilo a noite inteira Nós estamos alguns anos agora E já podemos falar em anos Neste tempo de pandemia Neste tempo onde que deitar e dormir tranquilo Estava muito agitado Estava muito longe de muitas pessoas Será que agora podemos deitar tranquilos Ainda temos preocupações Ainda precisamos ter cuidados Mas quando nós pensamos Como é importante este sono Como é importante deitarmos e não termos medo Porque o medo ele provoca muita coisa ruim No organismo do ser humano O medo também acaba abrindo portas Para que doenças entrem dentro de nós A ciência já tem estudado esta questão Medo Medo de ser contaminado Medo de estar sozinha Medo de que alguém nos assalte Medo de que não daremos conta das coisas do dia de amanhã O quanto é importante Sabermos que quando deitamos Nós temos um Deus que vela o nosso sono Que quando deitamos Temos um Deus Que faz descansar O nosso corpo O nosso cérebro Faz com que nós descansemos Em sua paz A palavra de provérbios Ela está falando de sabedoria E eu tenho refletido que a sabedoria é algo que todos nós temos Todos nós temos sabedoria dentro de nós Mas é necessário Que ela seja alimentada Que essa sabedoria seja guardada Que essa sabedoria receba alimento Conhecimento Nós não somos Sábios do nada Nós somos sábios porque nós Ouvimos Porque nós acolhemos Porque nós vivenciamos As coisas da vida E aí quanto mais Conhecimento nós vamos adquirindo Mais a sabedoria Ela vai ficando grande E ela tem que ser protegida Como uma joia mesmo Ela tem que ser Protegida como uma riqueza Não só porque ela traz Riquezas e honra pra nós Mas porque ela em si é uma riqueza Mas não basta só Nos sabermos sábios E estarmos adquirindo conhecimento É preciso que haja discernimento pra usá-la E por isso nós precisamos Que Deus caminhe conosco Que Ele no nosso dia a dia Nos dê esse discernimento Porque não basta Eu ter sabedoria e conhecimento Se eu não usar De forma adequada Se ela não tornar A vida agradável E não guiar As pessoas Com segurança Em tudo o que fazem Pra que Possamos ser pessoas Sábias e felizes É preciso aprender A contar Com a graça de Deus Uma graça infinita Uma graça Incondicional Uma graça que não depende Do meu fazer Mas que vem de Deus E essa graça vai caminhando Junto conosco E vai nos tornando pessoas Então Com uma sabedoria A ser partilhada Eu ouvi essa semana Alguém Que trouxe a pergunta Se Deus criou a terra Criou tudo E criou tão perfeito A distância entre O sol e a terra Entre a lua O sol e a terra Quem sou eu Um ser humano Pra não acreditar Que Deus existe Que Deus Está aqui Junto conosco Se a ciência Já provou Que tudo é tão Milimétrico ali E que se não tivesse Essa distância Precisa Nós talvez Já teríamos Explodido Com o calor do sol É uma pergunta A ser pensada São pessoas Que estão usando O seu conhecimento A sua sabedoria Pra ter discernimento De lidar Com aquilo Que às vezes É o mistério De Deus Que é Aquilo que vem De Deus E que nós não conseguimos Responder Milimetricamente Diz essa palavra Que tenhamos sempre Sabedoria E compreensão 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 É algo Que tem que caminhar Junto conosco Porque a falta De compreensão Entre nós Nos afasta Ela Faz com que Amizades Sejam quebradas Com que famílias Se desfacerem Por falta De compreensão Compreender O outro Compreender Toda a sabedoria E o caminhar De discernimento Da outra pessoa Em colocar Essa sabedoria Adiante A falta De compreensão Com o limite Do outro Com o caminhar Da outra pessoa Ela quebra Relações Ela faz com que A vida Deixe de ser Uma vida Agradável E feliz E a primeira Que é quebrada É a sua própria Quando você Não compreende Quando eu não Compreendo O outro ser humano A primeira vida Que se quebra Que deixa então De ser agradável E feliz É a minha própria Por isso Cuidar Da sabedoria Que Deus me deu Buscar conhecimento E pedir Que o Santo Espírito Me dê discernimento Para caminhar No dia a dia Fará com que Eu caminhe seguro Fará com que Os meus passos Não me façam Tropeçar Porque a gente Tropeça A gente tropeça Com muita facilidade Devido A nossa Humanidade E quando nós Caminhamos Por este belo caminho Da sabedoria Na companhia de Deus Quando nos deitamos Não teremos medo E o nosso sono Será tranquilo A noite inteira Oro e desejo Que Não esqueçamos Esses anos Que acabamos de viver Que não esqueçamos Que precisamos Continuar Cuidando Com amor e carinho Uns dos outros Que nós Precisamos Não jogar fora Os aprendizados Que vieram Com muita dor Nesses últimos anos E que ainda Estão aí No nosso caminho Ainda estamos Vivenciando Muitos lutos E vamos viver Muitos anos Com esta dor No coração Nós ainda estamos Vivenciando A insegurança A insegurança No início da pandemia Vivíamos com medo Medo muito grande Agora nós ainda Temos insegurança Segurança De entrar em alguns Espaços Segurança De entrar em algum Ônibus Segurança Em estar Numa festa Maior de família Essa insegurança Ainda caminha Conosco Mas Ela só Se tornará Novamente Um grande medo Se nós não olharmos Para os aprendizados E não olharmos Para aquilo Que aconteceu De que foi um Deus Que caminhou junto Conosco Que nos acolheu Nestes momentos Que tenhamos todos Muito discernimento E continuemos Buscando conhecimento Para evitar Novas pandemias Para evitar Incompreensões Para que a sabedoria Que Deus colocou No coração De cada uma E cada um de nós Permaneça Conosco E faça Não só O caminho individual Mas faça O caminho coletivo Agradável e feliz Que Deus Nos abençoe Que Ele nos ajude No caminhar E na continuidade Deste caminho Amém Bendito seja Deus Que não me rejeita A oração Nem afasta de mim A sua graça Bendito seja Deus Que não me rejeita A oração Nem afasta de mim A sua graça Pois me tem ouvido E tem me atendido E tem me atendido Bendito seja Deus Que não me rejeita A oração Nem afasta de mim A sua graça Assim nos diz Assim nos diz o apóstolo Paulo Que a esperança Que vocês têm Os mantenham alegres Aguentem com paciência As dificuldades Elas passarão E orem sempre Com esta certeza Nos unimos Em oração Bondoso Deus Renova a tua presença Entre nós Na oração E no testemunho comum Do teu povo Que em gratidão A esse teu gesto De amor e cuidado Possamos nos dedicar Ao convite que nos faze Para sermos Tuas testemunhas Vivendo em amor E gratidão E fazendo com que A tua vontade Possa ser experimentada Entre nós Escuta o nosso clamor Em favor da tua criação Escuta o nosso clamor Em favor das pessoas Enfermas Enlutadas Em crises familiares Ou financeiras Senhor A partir do teu cuidado Tenhamos condições De cuidar uns dos outros E sermos cristãos Que vivem uma fé Viva e atuante Que nossa vida Seja reflexo Do teu amor Que possamos Testemunhar A nossa alegria De sermos Teus filhos E tuas filhas Intercedemos Pelos idosos Pelas pessoas Que lutam Com um orçamento Apertado Ou insuficiente Concede a cada qual Que necessita Saúde Esperança Alento Coragem Sustento Dignidade Usa-nos Como tua comunidade Para sermos O braço De entendimento E de sabedoria Ali onde é necessário Por Jesus Cristo Teu filho Que contigo Com o Espírito Vive e reina Agora e para sempre Nós clamamos Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Ali onde é necessário A bênção Chegar na sua vida Que durante esse hino Você possa Cantar Com esta Confiança Com esta fé Que ali Deus pode fazer Novas as coisas Mas também Onde você vê O medo Onde você vê A falta de sabedoria Perto de você Que ali você também Coloque isto Soap os cuidados Do Senhor E você possa Focar naquilo Que você pode Mudar E aquilo que Você não consegue Mudar Você coloque Soap os cuidados Do nosso Senhor Pois assim nos diz A palavra de Deus Não tenham medo Pois eu estou com vocês Eu os abençoarei Com esta certeza Nós ouvimos A benção Irlandesa Diante dos teus pés Sejam planos Os caminhos E que o vento Sobe a teu favor E até eu te reencontrar E até eu te reencontrar Que a mão sempre Eterna de Deus Seja contigo E até eu te reencontrar E até eu te reencontrar Que a mão sempre Eterna de Deus Seja contigo E até eu te reencontrar E até eu te reencontrar E até eu te reencontrar Que a mão sempre Eterna de Deus Seja contigo E até eu te reencontrar 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 Que a mão sempre Eterna de Deus Seja contigo Queremos neste momento Agora receber também A bênção de Deus E abençoar-nos mutuamente É um presente Que nós damos Ao nosso coração E também às pessoas Que estão perto de nós Se você tiver alguém Aí pertinho de você Alcance a sua mão O seu pensamento Faça com que essa bênção Chegue também a esta pessoa E que Deus Através das nossas mãos Continue nos dando Sempre a sabedoria Que nos faz tão felizes Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Que o Senhor Levante o seu rosto Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Vire a sua face Para vós E te dê A sua infinita paz E assim te abençoe Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém E sigamos sempre O nosso caminho Com muita sabedoria Muita alegria E muito amor No coração Amém No Espírito unido Somos um no Senhor No Espírito unido Somos um no Senhor Imploramos que um dia Nos unamos no amor Pelo amor conhecido É o cristão Pelo amor Pelo amor Conhecido É o cristão De mãos dadas Iremos Somos todos Irmãos De mãos dadas Iremos Somos todos Irmãos Preparemos Preparemos As novas Que Deus guia A nação Pelo amor Conhecido É o cristão Pelo amor Pelo amor Conhecido É o cristão Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra, o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu